Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem era pra morrer era João Maria Cachão. Tinha mais motivo do que o Touco. O Touco era meio abobailhado. Porque ele quem teleguiou o Touco pra me matar dormindo. Mas disse que o Touco era até um pouco abobailhado. Não, não tinha sinal de bobozinho. Aqui todo mundo conhece dele, aqui dentro dessa delegacia, conhece ele, entendeu? Por que o enforcamento? Era pra simular um suicídio ou porque achou melhor? Mas é o seguinte, se ninguém cabueta, se não tivesse ouvido cabuetagem no meio, entendeu? Tinha saído como suicida. O pessoal das celas novas e da galeria, esse pessoal tá querendo pegar vocês. Se a gente for pra lá, a gente morre. Então vocês querem ficar aqui ou em qualquer outra delegacia? Em qualquer outra delegacia. Menos lá? Menos lá. Porque a gente tem que pagar pelo que a gente cometeu, né, Jota Gomes? Se não for pra lá é matar ou morrer, né, Juvenal? Se for pra lá vai morrer muita gente. Vai morrer, Juvenal? Vai morrer muita gente porque tem muito me devendo. Diga, meu velho. A gente tem que pagar pelo ato que a gente cometeu, não pelo que a gente não cometeu. Quem cometeu tá se acusando aí. Você tá vendo aqui na reportagem, frente à imprensa aqui. Quer dizer que assume apenas você, compensado? Eu, Juvenal. Compensado e Juvenal. Isaías, Mãozinha e Bahia estão de fora. Matei pra não morrer, né? Ah, tá certo, tá claro. Como é que eu ia chegar, eu saindo, pra ganhar a liberdade de hoje, vou matar um cara de noite? É verdade. Como é que eu vou fazer, né? Antes pra ele receber um benefício, um benefício depois de três anos, dois meses. Então ele tentava lhe matar de quê? Você não sabe dizer se ele tava armado nem nada, porque ele queria te pegar dormindo. Não, ele tava. Ele tava armado que espirito? Tava ele e o João Maria Cachão, quando eu cheguei lá, já tinha uma tal de uma... Mas o João Maria Cachão não tava na Cafu, né? Quando eu cheguei lá. Ah, e tiraram ele? Aí ele chegou e pediu pra sair. E deixou arrumado o cutuca lá, entendeu? Quando ele soube que você ia pra lá, então ele combinou com... Quando eu cheguei, ele tava lá. Ah, ele ainda estava lá? Tava lá. Então eu estive aqui na delegacia da Plantão. Quando eu retornei, o arrumado tava feito já pra me derrubarem. Mas aí, como a experiência da cadeia ensina, eu percebi que eu ia cair ali. Aí passou, a guarda quando passou, ele foi pro juiz. Quando voltou do juiz, ele pediu pra sair de lá, né? Aí eu digo, tem arrumado aí. Aí eu fui conversar com o Toco. Aí o Toco foi e se abriu, né? Eu conversando com o Toco, qual era a parada aqui? Aí o seguinte, o João Maria Cachão pediu pra eu ajudar a derrubar você aqui dentro, entendeu? E eu respondi, porque eu tinha muita cadeia. Eu digo, meu irmão, porque você não falou na hora que ele tava aqui dentro. Ele tinha escapado? O Toco, tá aí um de prova. O Toco tinha escapado, então, e vocês tinham pegado o João Maria? Se ele consegue arrombar a cela, ele tinha escapado de todo jeito, e a gente ia buscar o João Maria lá na triagem. Olha, aí nesse momento a gente vai conversar aqui com o diretor da penitenciária, João Saves, o major Sebastião Saraiva. De imediato, pela nossa experiência policial, verificamos nós que não se tratava de um suicídio, sim de um homicídio. Até porque Isaías estava muito nervoso. E a gente observou que ele, eu acredito que a culpa condena nesse caso, porque ele ficou nervoso, querendo falar alguma coisa. E o ponto-chave, ou seja, o ponto inicial para nós desvendarmos o fato foi exatamente o depoimento de Siba. Nós solicitamos a presença do delegado, o doutor Matias Jaurentino esteve aqui no local, e também, aliado à sua experiência policial, de imediato descobriu logo que não se tratava de suicídio, sim de homicídio. Até porque ele verificou logo que o Juvenal estava com um hematoma no braço, dando ideia de que houve uma espécie de luta corporal. E o compensado estava com o pé inchado, com o pé direito inchado. E nós interrogamos ele, e ele falou que tinha sido um chute que havia dado na vítima, no Sebastião Martins. Então, a partir daí, começou-se a desvendar o mistério, e nós chegamos à conclusão de que todos os cinco tiveram participação. Eles querem omitir a participação de Mãozinha, do Melchizedec. Mas eu acredito que todos os quatro estão omitindo a participação de Mãozinha, com medo de Mãozinha, porque Mãozinha, se algum deles acusar, acusar Mãozinha, arriscar até ele fazer alguma coisa contra eles. Na marca da exclusividade, J. Gomes com as imagens de Odair Vira e a participação técnica e eficiente, seu Milton Moraes, aqui do velho caldeirão do diabo, dizendo que a verdade está no ar, e eu continuo ao lado dela. Dó a quem doer. Obrigado. 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 Obrigado.